Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como derrotar o boss Cavaleiro Pútrido. A gente tá nessa localização que eu tô mostrando aqui a vocês. Se vocês não souberem chegar aqui, peçam pra eu pôr no vídeo o link da descrição da quest da Santa Trina, porque é através dela que vocês vão chegar aqui. Peçam que eu coloque esse vídeo e assim mostra o caminho que eu fiz pra poder chegar aqui, beleza? Então, basicamente, vocês vão encontrar o boss aqui na frente. Como é que eu fiz pra derrotar ele? Em primeiro lugar, eu pego aqui o meu Mimic pra atrapalhar ele. Em segundo lugar, eu tô usando essa espada aqui muito boa. Você vê que eu desvio dela. Se vocês quiserem essa espada, peçam que eu coloco na descrição o link de onde é que eu peguei. Mas basicamente, já vem que eu já tirei bastante dano dele. Ele faz uma coisa muito chata, que é ficar soltando aquele cavalo que fica embaixo dele. Se ele ficar fazendo isso, vocês vão ter que desviar. O problema é que ele faz isso. Aqui é só pular, galera. Eu fiquei rolando aqui igual um maluco, mas é só pular. Sai! 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 Deixa eu sair daqui. Procura. Agora, vem o cavalo. Não, por acaso ele não soltou. Vocês vão ver isso quando acontecer com vocês. Cuidado com essas chamas. E vamos lá bater no bicho. Pum! Essa arma é muito boa, olha. Toma, mais um. Sai! Sai! Isso! Sai! Sai! Sai daí! Sai daí! Beleza. Hum, nojento. E ele, cara, não pode não aparecer, mas ele vai lá na frente te buscar. E a vida dele está quase no fim. Mais uma. E... Faleceu. Beleza? Caiu. Eu vou mostrar aqui pra vocês. A gente ainda consegue aqui essa lança da petrificação, ou como é que foi o nome daquilo. Vocês têm aqui na frente. Essa fogueira. Vamos aqui nela pra gente. Não dá um erro no jogo e a gente perdeu isso tudo. E aqui vocês têm a lista daquilo que eu usei, dos amuletos que eu utilizei pra poder derrotar ela. De boa. Meu nível também tá ali em cima, vocês podem ver. Então é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para vocês. Tamo junto. Até o próximo. Valeu! Tchau.